Happy Halloween, pessoal! Hoje é Halloween, dia 31 de outubro, super comemorado aqui nos Estados Unidos e eu vou mostrar pra vocês como é que é essa festa em um dos principais lugares, que é Celebration. A minha aparência já dá pra perceber que eu tô toda caracterizada, entrando no clima e eu tô em Celebration, como eu acabei de falar, e Celebration é onde acontece uma das principais comemorações de Halloween aqui na região de Orlando. Então agora eu vou virar a câmera pra vocês entenderem como é que tudo isso aqui funciona. Eu sei que aqui nos Estados Unidos, pelo menos aqui na região de Orlando, não é tão comum a gente ver gente andando na rua, mas olha isso, isso que eu até escolhi um lugar não tão movimentado pra começar esse vídeo pra vocês, mas é assim, ó, todo mundo fantasiado com baldinho na rua pegando doce. É uma festa mais voltada pra crianças, né, o Trick or Treat, também tem festa mais adulto, depois eu vou falar pra vocês, pra quem quer curtir o Halloween à noite, mas o evento aqui, ele começa umas 4, 5 horas da tarde e vai até o anoitecer. A gente pega ali a decoração das casas que ficam iluminadas, mas depois o pessoal já vai pras suas casas. É de dia aqui hoje, olha isso, gente! Tá muito legal! Sério, eu amo demais Celebration, e esse é o dia mais agitado do ano. Ó, todo mundo na rua, e vocês estão vendo? É adulto, criança, todo mundo fantasiado, muita gente me pergunta isso. As casas mais decoradas são assim, ó, tá vendo? Aí tem sempre uma fila de gente aqui pegando doce, o pessoal, o dono da casa, no caso, coloca umas mesinhas ali pra distribuir pras crianças. E o jardim da casa que eu tava falando, mostrando aqui pra vocês, olha que demais! E já tá meio que piscando, né? Dá pra ver que a noite vai ficar bem iluminado. Tem até um cemitério ali na frente, ó. Aqui essa casa aqui, gente, parece que vai entrar numa casa fantasma com esse portal, quem tinha coragem de entrar? Os bichos tudo ali, e os donos estão aqui, ó, cadeirinha de balanço, dando os doces pras crianças. Essa casa toda de teia de aranha, com vários personagens da Disney pendurados, olha isso! Caraca, ficou demais também! Tem, ó, o pessoal fantasiado, pegando doce. Essa daqui é a rua principal, então, ela é a rua principal de Celebration, mas eu não considero ela a principal de Halloween, tem uma diferenciação, mas assim, aqui você tem que chegar bem cedo, porque senão você não acha lugar pra parar o carro. É muito movimentado mesmo, olha a quantidade de gente aqui na rua, tá vendo? Pelas casas, olha ali, ó, a casinha decorada que legal. Tinha uma que tinha um cara com um notebook, meio que um DJ, assim, tocando música, é bem divertido. Vim mostrar pra vocês como é que é, o dono da casa normalmente fica sentado, assim, na frente, ou bota uma mesinha, uma cadeira, e fica dando os doces pras crianças. É bem legal, eles adoram, é super divertido, e todo mundo entra no clima. A gente tá chegando a um dia, a casa de uma amiga nossa, que é aqui, ó, e olha o movimento, gente! Quantidade de gente afila pra pegar doce aqui na frente. É muito legal, é super divertido o dia de hoje. Chegamos na casa dos nossos amigos, que eu falei pra vocês que eu tava vindo, e ó, a quantidade de gente que tá aqui na entrada da casa pegando doce. E as crianças aqui da casa estão distribuindo, né? Olha isso! Não para de chegar, gente, aqui, uma fila enorme. É muito legal! Tem um lugar um pouco mais calmo conversar com vocês, e seguinte, como eu falei, aqui em Celebration, a principal comemoração, é no fim de tarde até o início da noite. Quando escurece, o pessoal sai, porque é uma comemoração mais infantil. Depois, pra quem quer uma coisa mais adulta, um pouco mais festa mesmo, o recomendado é ir pra Downtown Orlando. Downtown Orlando é onde ficam as principais festas aqui da região de Orlando, e lá todo mundo fica na rua, e tem vários bares, várias baladas, o pessoal fica indo de uma pra outra. Então, no dia do Halloween, é realmente bem movimentado. Quem quer uma opção noturna, é super interessante, lembrando que aqui, as festas vão só até as duas da manhã. Foi um resumo aí do nosso dia de Halloween. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero saber se alguém já passou essa data aqui. E o pessoal que tá planejando vir morar aqui em Orlando, com certeza vocês vão dar uma passadinha aqui por Celebration, quando vocês estiverem morando aqui, pelo menos no dia de Halloween, que vale super a pena. Um beijo, gente, e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus